E agora, nossa primeira entrevista por aqui no Jornal da Rede Alespe, a gente fala sobre o mundo esportivo que se movimenta pedindo políticas para o setor. O Plano Nacional do Desporto, o PND, política que estabelece diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento nacional do esporte, com indicadores de avaliação e monitoramento, está há décadas parado no governo federal e nunca foi encaminhado ao Congresso Nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Estevão Lopes, ele é educador físico e atleta paralímpico. Bom dia, doutor Estevão, bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe, tudo em ordem contigo? Bom dia, bom dia, Júlia, bom dia aos telespectadores do Jornal Alespe, bom dia a todos, espero esclarecer um pouco sobre o que é o nosso PND, o Plano Nacional do Desporto. E justamente então, doutor, começando a fala sobre o PND, para quem não conhece esse plano, que como eu disse há pouco, nem foi para votação ainda, o que ele diz, o que ele rege ou deveria reger no mundo esportivo? Isso, como você falou no começo, ele é um plano, uma política que estabelece as diretrizes e as metas para o desenvolvimento nacional do esporte. E desde 1998, exatamente 23 anos, que ele está parado. Então, o esporte, a gente sabe que ele carece de uma atenção especial. O esporte hoje, a gente vê que ele está sempre linkado com a saúde, com a educação, com as questões de desenvolvimento social. Então, a gente pede pressa aí para que nós consigamos avançar com o PND. E justamente, o que acontece, doutor, que não avança? Há quanto tempo isso está parado lá no governo federal e o que eles alegam? Porque isso não foi já implementado aqui para ajudar não só os atletas paralímpicos, mas, enfim, toda essa questão esportiva aqui no Brasil. Sim, hoje, Júlio, na verdade, o que nós temos aí, na verdade, nós queremos contribuir, queremos ajudar. Porque a questão é uma questão que vem se arrastando há 23 anos. Então, não estamos aqui para apontar nem, não é dizer que é o governo que está entravando, porque já vem aí há 23 anos. Na verdade, hoje, ele se encontra, passou pelo Ministério da Defesa, agora está saindo do MEC, que é o Ministério da Educação, e está indo, hoje nós temos, não temos o Ministério do Esporte, mas nós temos a Secretaria do Esporte, que é vinculada ao Ministério da Cidadania. E indo para o Ministério da Cidadania, ele passa para a ascensão do plenário para ir para a votação, e aí o que a gente espera é que isso aconteça o mais rápido possível, e aguardando muito essa aprovação. Então, são questões políticas que nós vemos aí, na verdade, o que o entrave aí, na verdade, ele é político. E como, então, os atletas se organizam, né, doutor Estevam, o senhor faz parte da diretoria do Atletas pelo Brasil, como que os atletas debatem sobre o assunto? Quais são as principais reivindicações, e como tem sido essa interlocução de vocês, atletas, com o governo federal, para que isso avance? Então, hoje eu faço parte da diretoria do Atletas pelo Brasil, nós somos uma organização sem fins lucrativos, formada por atletas e ex-atletas, em prol, justamente, de melhorar essas políticas públicas do esporte, para o esporte e para o Brasil. Essa interlocução realmente é de união, é de contribuição, nós não estamos aqui para apontar, nem para julgar, né, mas o que é interessante é que essas diretrizes vão fazer com que melhore, e não, hoje a gente fala muito, está muito ligado às questões do esporte de alto rendimento, né, a gente está no ano olímpico, no ano paralímpico, mas a questão do PND, ele vai além disso, o PND vem com essa questão de que esse link do esporte com a educação, né, os dois andam de mãos dadas, e a gente vê que hoje isso tem que ser uma prioridade. Um exemplo claro é que hoje nós não temos quadra de esportes em todas as escolas, e uma das diretrizes do PND é essa, dar, assim, essa valorização do esporte nas escolas, né, são diretrizes aí que vão garantir durante 10 anos que a gente tem aí um segmento direcionado para o esporte. Doutor, eu entrevistei logo no início da pandemia o Misael, né, o Misael Conrado, que ele é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele falava, sim, que nos últimos anos se teve um olhar dos poderes diferente para o esporte paralímpico, não é? Você fazendo parte da comunidade paralímpica, como é que sentiu o impacto da pandemia no movimento paralímpico? Porque a gente sabe, né, o quanto também os atletas precisam de auxílio, né, às vezes para se locomover, ou mesmo, por exemplo, no jogo de golbol, né, o futebol de cinco precisa também ali de algumas pessoas no entorno, o que com a pandemia não pôde acontecer. Qual que é a análise hoje do esporte paralímpico no estado de São Paulo e no Brasil? Então, hoje a gente, o Misael hoje é a nossa autoridade máxima aí, presidente do nosso CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje a gente tem que separar em duas vertentes, Júlio, que é o quê? Existem os atletas paralímpicos e existem o para-desporto, né? Se a gente for separar hoje atletas paralímpicos ou atletas de alto rendimento. A gente tem hoje o CPB que gere muito bem essa questão dos atletas paralímpicos, onde nós temos ali bolsa-atleta, tem todo esse incentivo, custeio para as viagens internacionais, né, mundiais, paralimpíadas, tem uma verba do CPB que vão para as confederações e quando a gente fala de para-desporto, a gente fala no contexto geral, né? Em todas essas ações, tanto na iniciação, na base e em todo tipo de deficiência, né? A gente vê que com a pandemia, na verdade, muito dessas ações nós tivemos que dar uma retraída nisso aí, né? Ainda mais quando a gente se fala de pessoa com deficiência, tem pessoas com deficiência que são do grupo de risco, né? Então, assim, nós tivemos que olhar com muito cuidado, né? Os eventos, como os eventos esportivos convencionais, eles foram interrompidos, né? Mas nós tivemos um suporte, continuamos com o suporte do CPB, os atletas de alto rendimento, e as ações do para-desporto, mais timidamente, aconteceram também. Então, a gente sabe que a pandemia, ela retraiu nesse cenário esportivo, a gente fala isso, ela deu, retardou bastante coisa no cenário esportivo, mas, felizmente, agora a gente está vendo, agora nós vamos ter 20 e poucos dias dos Jogos Olímpicos e estamos nas expectativas também dos Jogos Paralímpicos. Antes da gente falar um pouquinho sobre a questão dos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, voltando um pouquinho sobre essa questão do para-desporto, que o senhor fez uma ótima análise de diferenciar, né? No caso do para-desporto de alto rendimento, né? Quem vai para a Olimpíada, quem está ali no topo das questões. E também o para-desporto significa dar possibilidade às crianças com algum tipo de deficiência, de poder, através do esporte, ter essa questão social que o esporte por si só traz, né? A gente tem uma notícia aqui de que o esporte paralímpico volta, por exemplo, aos Jogos Universitários Brasileiros em 2021, algo que não acontecia por algumas questões orçamentárias. Você recolocar, por exemplo, o para-desporto em Jogos Universitários ou outros movimentos do esporte, também ajuda nesse movimento do para-desporto no país? Claro, a gente está investindo aí na base, na iniciação. A partir dos Jogos Universitários é que nós vamos ter aí os atletas paralímpicos, né? A gente tem que dar esse gosto para a criança que está começando e para o jovem aí que já está no esporte universitário para chegar aí como atleta de alto rendimento no esporte paralímpico, né? Então, assim, tem que começar da base e aí é uma escada que vai crescendo gradativamente até chegar no alto rendimento. Ninguém chega logo no alto rendimento de uma vez. Ele passa por esses processos todos, né? Então, que ótima notícia. A gente está voltando aí. E se eu não me engano, vai acontecer em Brasília, os Jogos Universitários em 2021. Então, já é um fato, né? Então, é um ponto positivo aí para o governo agora estar investindo na base e dando esse segmento até nós chegarmos aí nas potências hoje. E hoje nós sabemos que o Brasil é um celeiro de atletas de alto rendimento, né? Principalmente nos atletas paralímpicos, hoje nós batemos de frente com as maiores potências. Estamos sempre encabeçando aí o número no quadro de medalhas aí, disputando com o mundo todo aí, com os melhores países do mundo todo. É isso mesmo. Na natação, por exemplo, o Daniel Dias, né? É imbatível, né? Ninguém segura. Falando ainda sobre o JUBIS, né? São quatro modalidades paralímpicas, atletismo, bandminton, tênis de mesa e a própria natação que a gente, talvez muita gente conheça mais a natação paralímpica do que as outras. Aproveitando, o doutor Estevam falou ali do centro de treinamento, claro que nesse momento está fechado ao público por conta da pandemia, mas, se Deus quiser, logo mais quando a pandemia passar, quem puder visitar o centro de treinamento paralímpico, fica ali na rodovia dos imigrantes, bem chegando aqui em São Paulo já. É um complexo grandioso e que serve, desde que ele foi inaugurado, para isso, para potencializar essas crianças, né? Esse desporto, né? Desde os primeiros momentos, né? Serve para esse fomento do esporte paralímpico também aqui no estado de São Paulo, né, doutor? Então, o centro de treinamento paralímpico hoje, aí em São Paulo, né, imigrantes, não deixa nada a desejar para nenhum centro de treinamento mundo afora. Eu já fiquei concentrado várias vezes, então, assim, hoje nós temos tudo que há de melhor em todos os segmentos, na área de atletismo, na área de natação, na área de tênis de mesa e de cadeira de rodas, então, é uma estrutura completa, a nível de hospedagem, a gente fica hospedado com a estrutura super confortável, com a alimentação, então, a gente vê que esse investimento, feito da forma correta, né, a gente consegue garantir os resultados para os nossos atletas aí, né? E ele abrange todas as modalidades, isso que é o mais importante, totalmente inclusivo, né, todo adaptado, com todos os critérios de adaptações exigidos aí mundo afora, assim, é um orgulho ter um centro de treinamento aí no nosso país, né, e em São Paulo, que ele se replique aí, Brasil afora, né, em todas as capitais aí, nós possamos ter um centro de treinamento paralímpico do nível desse da imigrantes aí em São Paulo. É isso mesmo, aí eu compartilho da sua fala, porque eu acompanhei há alguns anos golbol e futebol de cinco, justamente até em competições ali dentro do centro de treinamento, eu até brincava, né, que o pessoal do futebol de cinco faz mais gol do que jogadores ali dentro de campo, às vezes, né? É verdade, a galera ali não deixa nada de desejar, de Romário, Ronaldinho, nós temos os nossos ídolos aí, estão sempre na ponta também, são campeões, né, medalha, títulos aí, que quem acompanha sabe, que são craques, né, e, putz, com todas as dificuldades, né, fazem tanto os gols quanto o nosso futebol convencional. Muito bacana. É isso mesmo, e é importante essa nossa fala, dizendo do quanto também os atletas paralímpicos têm o seu destaque, os atletas paralímpicos brasileiros têm esse destaque no mundo esportivo, porque a gente puxa novamente para falar da nossa entrevista, do Plano Nacional do Desporto, que também é essencial para esses momentos, né, para que o esporte paralímpico no Brasil continue tendo as suas referências, para aquelas crianças e adolescentes que olhem para esses atletas e falam, poxa, eles conseguiram chegar nesse momento numa Olimpíada, por exemplo, eu também posso. É, Júlio, o PND hoje é importante porque ele vai gerir, ele vai direcionar, na verdade, essas diretrizes aí, durante 10 anos nós vamos saber o que vai estar acontecendo, literalmente qual o rumo que está tomando aí o nosso esporte, né. Então, ele vem para somar bastante, a gente tem aí hoje a Lei Pelé, né, que é a lei geral do esporte no país, mas está faltando esse, o PND junto, a gente sabe que nós vamos alcançar aí essas metas maiores, nós vamos ter como cobrar mais o que está acontecendo com o esporte, né. A gente sabe que hoje nós não temos o Ministério dos Esportes, a gente tem uma Secretaria de Esportes, né, então, é outro ponto que a gente tem que destacar, né, e o esporte precisa ser mais valorizado. Nós sabemos, como eu falei aí anteriormente, esporte, educação, eles andam de mãos dadas, a gente não vê um sem o outro, né. Isso aí, nos países mais desenvolvidos, mundo afora, os resultados são comprovados, que quando você valoriza o esporte, né, a educação junto aí, a gente consegue trabalhar essa formação do cidadão completa, né. Então, vamos aí, a gente tem a nossa hashtag aí, Avança PND, nós estamos torcendo aí que esse governo agora, né, vai poder dar esse pontapé inicial, e ficar aí com os louros, né, colher os louros aí da implantação do PND. E nós, atletas, da Atletas pelo Brasil, estamos aí para somar, para contribuir, agradecer o nosso secretário hoje de esportes aí, Marcelo Magalhães, que está agora indo aí para a Secretaria Nacional de Esportes, agradecer o secretário de alto rendimento, Bruno Souza, a secretária Fabiola Molina da Snelles, né, que estão aí empenhados em fazer com que o PND agora, enfim, nós vamos fazer com que ele saia do papel, com toda certeza. Eu estou muito feliz dando essa entrevista, empolgado aí, eu e todos os amigos da Atletas pelo Brasil, estamos aí eufóricos, né, assim, fazendo força para que avance o PND, viu, Lino? É isso mesmo, doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui ao Jornal da Rede Alespe, prazer falar contigo. O prazer foi todo meu, e agradecer aí os telespectadores e vocês aí por ter aberto o espaço para nós, da Atletas pelo Brasil, muito obrigado mais uma vez, e fica aí a hashtag, pessoal, gravem a hashtag, avança PND, tá bom? Todos juntos aí em prol do esporte do nosso país, do esporte do Brasil, para a melhoria do esporte, não só do esporte, mas para o nosso país. O esporte é vida. É isso mesmo, muito obrigada, viu? E olha só, você que está em casa, aproveitando que a gente está falando de Paralimpíada, né, hoje à tarde sai a convocação da Seleção Brasileira Paralímpica, que vai para Tóquio lá nas redes sociais do CPB, você pode acompanhar. Obrigada. Obrigada.